Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Olha aí, Fundo de Roda, hoje lançamento da Motorola O Moto X4, ele chega numa nova roupagem Agora totalmente em vidro, Gorilla Glass E claro, a câmera dupla aqui na parte traseira Que é uma função muito esperada por todo mundo Bom, uma coisa que ele tem em foco seletivo Que isso é básico, todo mundo está querendo E a Motorola veio investir nisso com o Moto X4 Outra coisa que ele tem é a câmera inteligente Que é capaz de reconhecer o que gera Você tira foto de alguma coisa e ele vai te dizer o que é aquilo E outra coisa que ele tem o modo preto e branco Que você pode brincar nas fotos aí E destacar de repente algum objeto na foto que seja colorido E o resto da foto fique em branco e preto Também é uma funcionalidade bem interessante Uma funcionalidade de câmera profissional Que você consegue fazer diretamente no smartphone Outra coisa é que esse aparelho aqui Ele é resistente a água e poeira Então você que está preocupado com os Moto X antigos Que não poderiam tomar uma chuva ou alguma coisa No Moto X4, você vai ter essa disponibilidade De poder sair a chuva numa boa e não tem nenhum tipo de problema O Moto X4 ele chega aí com o aparelho intermediário Entre o Moto G por 1.700 Então se você está procurando aí um aparelho com custo-benefício O Moto X4 pode ser que seja um aparelho ideal para você Bom, eu espero em breve voltar aí com o unboxing desse aparelho E o review dele E se você ainda não é inscrito no canal já se inscreve Para acompanhar, claro, mais eventos como esse daqui Direto também da Motorola E em breve eu volto com mais vídeos aqui no canal Até lá